olhem a entrega fala pessoal beleza beleza e aí pessoal beleza aqui ó o resultado primeiro eu vou mostrar o o resultado ó e abrir com a faca essa bosta aqui olha o resultado aqui corte então para você abrir esse termômetro aqui dessa marca que já faz isso já para gente não abrir né para poder trocar a pilha pegou a lixadeira dessa aqui ó não é dessa aqui ó você pode ver aí ó chega até no final essa aqui parece que é colado com super bonde é só vou ter que usar a faca aqui ó ficou só a coisinha aqui dentro ó E aí e a porra não sai não e agora eu tirei essa pilha vai ver né o negócio não sai ó o negócio é fácil de sair por aqui né tira esse essa coisinha aqui aí é empurrando lá fora e agora sim até a filha eu vou fora que eu fiquei aqui ó eu tenho que ter essa filha para poder comprar outra bom então pessoal é isso não posso me trocar filhinha desse tamanzinho eu vou na loja ali vou comprar outra a filha desse aqui ó e ver o corte vocês estão muito cuidado tá coisa a manuzer a faca aí ó filhinha pequenininha já ela já lhe tem mas é isso aí ó cuidado tá ó isso aqui é terrível eu tentei empurrar por aqui mas não sai de jeito nenhum certo pessoal estamos aqui aqui ó vocês acha que é brincadeira é porque já colou aqui ó o corte corte eu sei que é a velha e esse aqui é novo eu acho que foi quanto isso aqui 25 reais então pessoal coloquei você sabe que é só botar um uma faquinha mas você empurra para fora que ele sai e já fica preso tá quando a gente bater para fora lá como a pilha fica aqui tá vendo ó é bem simples de trocar a pilha muito simples você viu aí a simplicidade que acontece na tela chadeira nessa bola eu não lembro quanto custou isso aqui mas a pilha é bastante cara 25 reais não sei se vale a pena comprar outro ou trocar a pilha aqui eu vou fazer o seguinte ó assim vamos ver o que eu vou fazer um logo ver se tá funcionando ele fica assim mesmo tem aquela pecinha do do aquele cozinha lá ó eu vou deixar ela aqui de volta vou empurrar para dentro assim ó para dar uma uma estabilidade na na bateria dele né na pilha melhor falando ela deixa mais fixa tá vendo aí ó só essa pecinha agora só testar tá vendo aí ó aqui ele já tá medindo a pressão a temperatura na verdade né